Bem, está aqui na rua Américo Martins dos Santos, meu nome é Aldo Luiz dos Santos, sou morador aqui nessa rua, cidade de Paraíso, antigo Iguaçu, rua Américo Martins dos Santos, na altura do nulo 641. Pouca chuva, mas como as galarias pluviais são bem danificadas, quebradas, enche de qualquer maneira, entendeu? E está com pouca chuva no momento. Imagina se realmente está o trigo dessa chuva aqui, como fica essa rua, dá até para nadar, ok? Se pudermos nos ajudar aqui, Santo Cecília, já que o imposto aqui é altíssimo, um dos mais caros do Brasil, Santo Cecília absoluta, e a prefeitura não está nem aí para a gente, por favor, olha como se encontra a rua no momento. Pouca chuva, hein? Imagina se aumentar. Aqui na rua Américo Martins dos Santos, 641, meu nome é Aldo. Jardim Paraíso, antigo Jardim Iguaçu, ao lado, essa rua fica ao lado do 2º BC, 2º 1000. As galarias pluviais são todas danificadas, quebradas, entupidas também. Muito obrigado.